Olá, começamos com uma boa notícia. O padrão alimentar que privilegia vegetais, oleaginosas e peixes ajuda no combate à psoríase, uma doença que deixa a pele com marcas vermelhas e descamações. De acordo com pesquisadores, os pacientes com psoríase mais grave são justamente aqueles com baixa aderência à dieta mediterrânea. As vantagens desse tipo de alimentação que dá preferência a peixes, vegetais e azeite vão desde a prevenção de câncer até o controle de diabetes. É claro que não dá para definir um cardápio fechado. Afinal, gregos comem diferente dos troianos, que por sua vez não fazem o mesmo tipo de alimentação dos franceses nem dos ingleses. O que não dá para negar é o seguinte, existe bastante coisa em comum entre os pratos dessas populações. E também não podemos esquecer do vinho, que é cheio de resveratrol, substância que blinda o coração, mas não é para encher a cara. Apenas uma tacinha por dia da bebida já é uma ótima alternativa. O açaí, fruta típica da região amazônica e uma preciosidade do ponto de vista cardiovascular, agora vem com novos estudos. De acordo com dados da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, o alimento pode ajudar a aliviar a hipertensão. Após o consumo do açaí, há uma dilatação das artérias, mas para se fazer jus ao efeito de protetor do coração, é preciso consumir pelo menos 150 gramas de polpa e quase todos os dias. Mas quem aderir a esse plano de quebra ganha as fibras e as vitaminas da fruta, além de betacistoterol, uma substância que reduz o nível de colesterol no sangue. Sorte do coração! Agora, saiba que o açaí com mel ou leite condensado é uma bomba calórica. O ideal mesmo é consumir a polpa o mais puro possível. Acompanhamento obrigatório da brasileiríssima feijoada, a couve-manteiga tem tantas qualidades que poderia até deixar de ser coadjuvante e assumir o papel de prato principal. É uma das dez hortaliças mais ricas em vitaminas e sais minerais. A couve fornece fibras e compostos fenólicos que protegem o organismo contra danos causados pelos radicais livres, aquela substância que envelhece o corpo. Por isso, a hortaliça tem ação preventiva contra tumores da bexiga, da mama, estômago e pele. As suas qualidades, inclusive, se estendem até ao talo. Por isso mesmo, aproveite tudo. Só é importante saber que quando vai para o calor, a couve perde vitaminas, mas em compensação, o teor de caratenoides dispara lá para cima. Então, a dica é variar no preparo. Um dia fazer couve refogada, no outro cozida ou então no suco verde. Assim, você aproveita melhor todos os nutrientes da hortaliça. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí